The Smile Tapes, uma série que apresenta fitas encontradas sobre a investigação de uma nova droga, que deixava as pessoas enlouquecidas e com uma aparência não muito amigável. No último episódio, Daishikawa contou para todos os mistérios que envolviam o primeiro volume e a gravação para History. Daishikawa está sobre investigação nesse momento, mas isso não é novidade. Uma salva de palmas para The Smile Tapes Vol. 2 The Smile Tapes Vol. 2 começa de forma diferente, nos mostrando uma transmissão que foi detectada no sul da cidade de Chidinilo, Califórnia. Mesma cidade onde foi encontrada aquela fita do programa Far History. Vários números foram ditos durante esta transmissão, claramente formando um código. E para ser sincero, foi difícil de achar um contexto para essa transmissão que foi interceptada. Eu só consegui encontrar um contexto nos comentários do vídeo. Essa transmissão aconteceu em 5 horários da noite e os códigos traduzidos formavam essas palavras. 12.35 Transaction Request. Que pode ser um jogo de palavras com solicitação de transação e solicitação transassônica. Um assônico, para quem não sabe, é um condutor de impulso em uma célula nervosa. 12.42 XD-NG-2 SD. Beleza, esse daqui ainda está meio embaralhado, mas esse SD é uma sigla. SD provavelmente se refere a San Diego, outra cidade que também fica na Califórnia. 12.45 Transporte em uma semana. 12.45 Essa mensagem que vocês estão vendo na tela tem relação com a fosfoglucosamina mutase, uma enzima que vem sendo estudada por sua necessidade no desenvolvimento da parede celular das bactérias. 12.53 Façam eles felizes. Eu espero que não se assustem com esses termos químicos, ou então tenha a ver com outras matérias da escola, com biologia. Mas, lembrem-se de uma coisa. Estamos falando sobre um fungo. Claramente vamos ter que falar um pouquinho sobre essas coisas. Vamos deixar essa parte técnica de lado e vamos juntar tudo isso que nós temos e formar um palpite. Essa transmissão, na verdade, é sobre um transporte de fosfoglucosamina sendo levado para a cidade de San Diego, sendo realizado por pessoas que estão infectadas pelos fungos da Smile Drop. Essa enzima provavelmente vai ser utilizada para fortalecer a parede celular do fungo e simplesmente deixar ele mais forte, pois como a gente sabe, o fungo dura poucas semanas no corpo dos seres humanos. E como eu já disse no primeiro vídeo, esse fungo consegue controlar as pessoas. Fora também causar reações violentas nos infectados, além das risadas e aquele sorriso. Aquele maldito sorriso. Só que esse fungo, no olhar de pessoas infectadas, se mostra como um homem dentro dos sonhos que promete salvação em um lugar melhor, em um lugar feliz. Outra evidência que prova que esse transporte está sendo realizado por pessoas má-intencionadas ou então bioterroristas é porque eles estão se comunicando por código. Por que eles estão fazendo isso? Porque eles sabem que a polícia vai interceptar a transmissão. É raciocínio lógico. A transmissão termina e vamos direto para o segundo diário de investigação. Aqui já estamos em 1995, mais precisamente em outubro. O número de mortes pela Smile Drug já chegou a 1.489 e o número de pessoas hospitalizadas passa de 5.000. O diário de investigação diz que, após observação, foi mostrado que o fungo é considerado instável e propenso a mutações. Os cientistas temem que isso possa resultar em mais variantes da doença. O fungo transmite naturalmente cerca de 2 bilhões de esporos. E os esporos são liberados através do orifício mais próximo após a morte do hospedeiro. A gente viu isso com aquela explosão de gás que aconteceu no volume 1 e afetou os dois agentes funerários. Qualquer pessoa dentro de 10 metros corre o risco de contrair a doença. Os esporos podem permanecer vivos no corpo até 30 horas. E, além disso, houve relatos de pessoas infectando, intencionalmente, outras vítimas. Eu saí pra fazer compras. E esse homem estranho jogou farinha em mim no meu caminho pra casa. Eu achei muito estranho, mais do que estava chateado. Essas pessoas que infectam as outras intencionalmente foram chamadas de Spory Puffers, que seriam baiacus de esporos. A polícia está atualmente patrulhando áreas conhecidas por possuírem baiacus de esporos. A fonte exata do fungo é atualmente desconhecida. Os fungos surgiram primeiramente como uma droga. E só teve atenção pública após os homicídios do Ano Novo. Shao Gomes, o autor da chancena do Ano Novo, teve seu apartamento vasculhado pela polícia. E foi encontrado um diário que data desde janeiro de 1993 até dezembro de 1994. Essa batida policial aconteceu apenas algumas horas após o crime. As evidências dizem que o Gomes foi infectado no dia 4 de dezembro e foi vítima de um baiacu de esporos. Durante o Ano Novo, ele sofreu delírios antes de realizar a chacina. Gomes morreu no segundo estágio, que é o estágio onde as pessoas geralmente falecem. Após isso, a imagem do corpo de Shao aparece na tela. Shao fez a coisa certa. 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 O Necrotério foi quarentenado desde um incidente que ocorreu semana passada. Os dois agentes funerários mais próximos do corpo, que provavelmente era de uma pessoa infectada, apresentaram sintomas mínimos. As medidas de segurança não estavam sendo cumpridas no momento do incidente. Os protocolos ficaram mais rígidos para garantir a segurança no manuseio dos infectados. Um anúncio de Bill Clinton, que era o presidente nos Estados Unidos na época, começa a tocar. Ele diz que está ciente dessa nova doença e que não vão medir esforços para enfrentar a mesma. O anúncio termina e rapidamente aparece uma frase dizendo Para onde as almas deles vão. Um alerta de emergência aparece na tela. Autoridades civis emitiram um aviso de perigo para a civilização. Mensagens apareciam na tela, dizendo para as pessoas ficarem dentro de casa que milhares de pessoas já haviam sido infectadas. Um texto criptografado aparece na tela e ele significa Eles são mais fortes do que você imagina. E então essa cena acontece. A gente vai ter um aviso de perigo para a civilização. A CIDADE NO BRASIL Duas novas variantes apareceram. A variante A é a original. Ela causa deterioração facial e mental. A variante B. No começo os pacientes mantém a sua sanidade, porém eles ainda podem contaminar outras pessoas. Essa paciente foi vista espirrando e tossindo os esporos. Seu nome era Sarah Campbell, e ela foi a primeira paciente com essa variante. Após ser contaminada no incidente do necrotério, ela foi quarentenada e observada. E essa é a variante C. A CIDADE NO BRASIL Após o fim dessa fita, não existe dúvida nenhuma de que o fungo tem consciência, que é esperto o suficiente para conseguir se espalhar na população e ter controle sobre as pessoas. Existe até um miticismo na forma que o fungo se apresenta. O homem que aparece nos sonhos e promete uma vida mais feliz. Seduzindo as pessoas que já estão infectadas e a transformando em monstros. Monstros desalmados. Não podemos ignorar o vídeo Far History, pois querendo ou não, ele fala da panspermia. Isso indica que possivelmente o fungo já existia na Terra há milhões de anos, e que somente agora se desenvolveu ao ponto de atacar os seres humanos. Também não podemos ignorar o fato que isso existe na vida real. Só que com insetos, por exemplo. O objetivo do fungo é ficar mais forte e conseguir sobreviver por mais tempo, pois o fungo atua de forma tão poderosa que o indivíduo falece em muito pouco tempo. Tempo suficiente apenas para conseguir infectar outra pessoa. Ele está conseguindo cumprir seus objetivos, pois agora existem outras versões do fungo. O porquê dessa cidade Shijinilu ser tão importante? Será que essa cidade foi o local de origem do fungo há milênios atrás? Só descobriremos isso nos próximos capítulos dessa história. Eu sou o Daishikawa. E obrigado por me acompanhar até aqui. E obrigado por me acompanhar até aqui. E obrigado por me acompanhar até aqui.